Com a chegada do carnaval, campanhas de prevenção à AIDS entram na folia. A Secretaria de Saúde do município realizará ações durante todos os eventos. A iniciativa tem como meta reforçar o esclarecimento à população sobre as formas de prevenção e contágio da doença. Aqui comigo, a médica sanitarista Mônica Pinto, que vai falar para a gente sobre essas ações que a Secretaria vai realizar no município. Então, a partir do dia 11, do dia 11 até o dia 17, vão ter quatro tendas espalhadas na cidade, com distribuição de preservativo e de material informativo, e dando esclarecimento também para quem quiser ir lá fazer alguma pergunta, saber alguma coisa. Então, vai ter uma tenda fixa na Praça do Papão, e as outras tendas vão estar espalhadas na cidade de acordo com os eventos, vão estar acompanhando os eventos que vão acontecer durante o carnaval, os eventos de carnaval, blocos e outras coisas, bailes e tal. Doutora, e a gente sabe que no carnaval, nessa época de carnaval, as pessoas se excedem um pouco mais, bebem um pouco mais e acabam fazendo besteira. Essas pessoas que não usaram o preservativo no carnaval, como depois, dizem que depois do carnaval, e a gente vê também essas meninas novas, grávidas, que além da AIDS, tem essas outras coisas. É, a gente fala assim, a gente foca sempre na AIDS, mas assim, a gente não pode esquecer que além da AIDS, tem outras doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, gonorréia, clamídia, que estão aí, e tem a gravidez também, gravidez indesejada. Então, assim, o preservativo é a melhor forma de prevenção de todas essas coisas. Durante o carnaval, realmente, uma das coisas que deixam as pessoas mais vulneráveis é o uso de droga, bebida, e no carnaval as pessoas, muitas vezes, se excedem mesmo. E aí, assim, eu acho que um bom conselho, se pode dizer isso, é ter o preservativo sempre consigo, as pessoas que vão para a folia e que sabem que pode acontecer delas terem alguma relação sexual eventual. Então, leva o preservativo na bolsa, leva no bolso, em algum lugar, para se acontecer alguma coisa, ele está à mão. E, doutora, se a pessoa não estiver preparada e acabar fazendo sexo durante esse período de carnaval, tem algum remédio, alguma coisa que as pessoas devem fazer? Olha, existe uma coisa chamada PEP, que é a profilaxia pós-exposição sexual, que é a pessoa vai tomar alguns remédios para prevenir a gravidez, as outras doenças sexualmente transmissíveis, além do HIV, gonorréia, clamídia, sífilis, e vai tomar o antirretroviral, que é o coquetel que a gente usa para tratar, mas pode... quem tem HIV, mas pode usar para prevenir também, e o coquetel vai ser usado 28 dias. Só que isso tem que ser a última opção, porque, assim, a gente está falando, principalmente quando fala do coquetel, a gente está falando de drogas que podem ser... podem ter muitos efeitos colaterais, podem causar vários problemas na saúde. Então, assim, essa não é a forma de escolha para alguém se prevenir. A prevenção é através do preservativo, mas aconteceu alguma situação de risco muito grande, aí pode-se procurar o hospital da Japoíba e fazer a profilaxia. Agora, eu repito, isso aí é só no extremo, é a última possibilidade, porque, assim, não é aconselhável uma pessoa ficar usando o antirretroviral para prevenção o tempo todo, a pessoa se expõe e usa o antirretroviral. Isso não vai fazer bem para ela. Doutora, e além das tendas e das pessoas que vão estar trabalhando nesses eventos de carnaval agora, durante esse mês de fevereiro, as pessoas que quiserem adquirir o preservativo e não encontrar essas pessoas na rua ou querem pegar mais cedo, às vezes ficam com vergonha de pegar essas pessoas na rua, tem algum ponto que elas podem pegar, alguma secretaria, algum PSF, aonde elas podem pegar esse preservativo? Então, a gente vai disponibilizar 70 mil preservativos durante esse período. Além das tendas, as unidades de pronto-atendimento, que ficam abertas 24 horas, elas têm preservativo, então, assim, policlínica da cidade, são os dispensadores, que a pessoa vai lá, pega o preservativo na quantidade que quer, sem precisar explicar nada, pedir nada para ninguém. Então, tem os dispensadores na policlínica, Jacuecanga, na Japuíba está na UPA, no Abraão, no posto do Abraão e no Perequê, são onde tem os dispensadores. E aqui na Praça do Cás também tem dispensador. Então, assim, essa é uma ótima oportunidade das pessoas irem lá e pegarem o preservativo, que elas precisam, a quantidade que for, está lá disponível para a população, e elas terem o preservativo com elas. Aconteceu uma relação sexual que não estava prevista, né? Então, usa o preservativo e pronto. Tá joia, doutora. Muito obrigado. De nada. Passe seu carnaval com segurança. Use camisinha. Sou Michelle Barra, para a TV Câmara.